Um lugar calmo e tranquilo. É assim que os moradores classificam a casa de acolhimento. Um espaço que sofre com dificuldades como a falta de materiais de limpeza, de higiene pessoal e até roupas e utensílios. Hoje a gente acolhe os que estão aqui e os que vêm da rua todos os dias. Todos os dias tem dois, três moradores de rua que vêm para tomar banho, vêm sem chinelo, vêm sem roupa, vêm sem nada. Então aqui é constante a doação aqui para a gente, toda ela é interessante para a gente. O local abriga somente homens, a maioria e as moradores de rua. Muitos aqui já perderam o contato com familiares. A casa existe há mais de 10 anos e abriga hoje 14 moradores. Todas as despesas são custeadas através de doações, já que o local não recebe nenhum tipo de subvenção pública. Nós não temos nenhuma fonte de renda. De vencer o dia 5, dia 10 e falar assim, vai ter uma fonte de dinheiro ali para a gente ter tranquilidade. Nós não temos, mas nós temos essa providência todos os meses. Os nossos colaboradores nos dão essa base para a gente continuar esse trabalho. Carlos Alberto é um dos moradores. Ele mora aqui há cerca de um ano. Antes morou 4 anos nas ruas de Uberlândia. Para mim tudo. É uma nova família que eu adquiri quando eu vim para cá. Eu fui muito bem recebido. Vou no médico quando eu preciso. Solidariedade também com pacientes em tratamento. É o caso deste jovem de 22 anos. Há dois meses ele faz acompanhamento médico no hospital de clínicas. Vindo de Ituiutaba e sem ter onde ficar, se tornou o mais novo morador da casa. Essa casa aqui acolhe todas as pessoas que moram nas ruas, quem não tem um teto. Isso é gratificante para a gente que não tem o que comer, não tem uma sandália para calçar. Tchau. 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 Tchau.